Aleluia pra minha casa, eu não vou te levar, aleluia, em outro lugar Eu vou te levar lá no desafio jovem, de três coroas E lá eu vou trabalhar no teu caráter, lá eu vou trabalhar na tua ira Lá eu vou trabalhar, eu vou te natar, eu vou te levantar com poder e autoridade Pra pegar a minha palavra, porque tem gente, aleluia, dentro da igreja Que só está sentado, não presta a mim pra dar glória Não presta a mim pra dar aleluia, eu vou te levantar com poder e autoridade Pra fazer a diferença, então Deus te levanta, não é empobado Quando o homem não vira aquele lugar, se visita, se ninguém Só eu e Deus sabem que nós passamos lá dentro, mas lá dentro daquele lugar Adeus, milho, adeus, seja louvado, adeus, seja glorificado Adeus, vem, adeus, forte, adeus, dá! Aleluia! Aleluia! Deus te glória! Aleluia!